Fala pessoal ligado no agronócio, iniciamos mais um dia de trabalho aqui na nossa roça. Hoje, terça-feira, uma terça-feira começou com muita chuva, desde ontem. Ontem é a tardezinha, começou a chover, só veio parar agora há pouco, mas é uma garoinha fina. Garoinha fina dá para trabalhar tranquilo. E hoje eu vou aproveitar aqui, molhei, está tudo molhado esse canteiro aqui, tem esse canteirinho que eu fiz a semana passada. Vou plantar essas mudas de alface crespa que eu tenho aqui. Já está, ó, quinta-feira fez uma semana, tem já uns 12, 13 dias que essas bandejas chegaram e eu não tinha canteiro para plantar. Agora eu arrumei e vou dar uma arrepiada aqui. E vamos ver o que aparece aqui, nesse dia de trabalho nosso aqui. Logo cedo arranquei ali uns pedidos de alface e beterraba. Então, vamos lá. Prontinho. Três canteiros plantados de alface crespa. Eram duas bandejas e meia praticamente. Agora vou dar uma limpadinha aqui nos canteiros de alface também. Aproveitar que o mato está pequeno e jogar um adubo depois. Quando você pega o mato pequenininho, você consegue limpar um canteiro, ó. Dez, quinze minutos. Já limpo o canteiro inteiro. Já limpo o canteiro. Prontinho, canteiro limpo e agora vou chegar com o meu adubo, o 2515, vamos lá, e jogar é aquele esquema, carreirinha sim, carreirinha não. Prontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis canteiros adubados, agora vamos ver se dá tempo de adubar ali nosso repolho, vamos lá. E terminamos nossos vídeos de hoje adubando aqui o nosso repolho, sigam nossas redes sociais arroba o agronócio, tamo junto e amanhã tem mais.